Música Eu comecei fazendo bolo para a família e eles falaram aquela ideia Ah, começa a vender para fora E foi assim que eu comecei com a confeitaria E nisso eu já incluí a parte de buffet também Hoje eu faço eventos para casamentos, batizados, aniversários Um evento como esse é gratificante poder estar participando No Novitá eu já participei como visitante e hoje eu estou como expositora E eu sei a influência que tem esse evento para o empreendedor Meu negócio surgiu na pandemia porque a gente precisava de uma renda extra Na ocasião eu trabalhava ainda como CLT e aí eu comecei a vender as minhas peças E o negócio foi tomando uma proporção tão grande Que chegou um momento que a gente viu que dava para ter uma loja E deixar de trabalhar no CLT Está sendo muito legal porque além de estar participando desse evento aqui Por causa dessa relação com o SEBRAE eu também estou fazendo outros cursos Comecei com a necessidade de trabalhar em casa depois que eu virei mãe Então eu pedi as contas do meu CLT Eu comecei mesmo por um acaso com balinhas personalizadas atendendo ao público corporativo E nesses quatro anos de empresa a gente conseguiu conquistar bastante coisa Meu primeiro contato com o SEBRAE foi em outubro do ano passado na FE de 2023 Onde eu fui expositora no shopping Compre do Pequeno com a Vivian E agora eu participo de tudo que o SEBRAE fez Um evento que dá visibilidade para os pequenos negócios Visto que o setor de eventos é composto basicamente por empreendedores Microempreendedores individuais Então dar acesso a mercado Que eles sejam vistos e mostrem os seus negócios Em uma feira especializada no setor É muito importante O SEBRAE tem como objetivo participar desse evento Apoiar os pequenos negócios Haja vista que é um setor, é um segmento bastante promissor Gerar negócios, melhorar os seus contatos Acessar novos mercados Jerar não sejam notos O SEBRAE tem como objetivo participar desse evento